No passado dia 4 de novembro, a Escola Superior de Educação do Porto recebeu a primeira aula teórica ou prática da ação de formação, observação e análise de jogo. Esta formação é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Voleibol em parceria com a Escola Superior de Educação, que conta com Hugo Silva, treinador da Seleção Nacional, e Rui Binhas, scouter do Castelo da Maia, como formadores. Esta ação tem o objetivo de ensinar alunos dos cursos de desporto e educação física, professores das mesmas áreas e treinadores de voleibol a utilizar sistemas informáticos de análise de instrumento e estatísticos no voleibol, nomeadamente o data volley. Uma constante para nós temos que acabar o data volley, não só da importância que tem para o nível do curso, para os estudantes, mas também ao nível da nossa relação com a Federação. Tem sido a tal âncora que nos tem mantido ao longo destes últimos anos, é o projeto mais constante, é o projeto que também de algum modo nos aproxima e nos mantém próximos do nível que é o que nós queremos voltar a recuperar, que é uma ótima relação quer com a Federação Portuguesa de Voleibol, quer com outras, mas com o voleibol a Federação que temos aí um passado muito rico ao nível de parcerias. Esta parceria é extremamente positiva porque dá aos nossos alunos mais informação, mais informação específica da modalidade, da qual eles não estão familiarizados e, portanto, complementa aquela que é a formação na licenciatura de desporto. Além disto, estabelece aqui um contacto que é extremamente positivo com aquilo que é a realidade, ou seja, neste caso, um selecionador, a Federação Portuguesa de Voleibol, alguém que está na área da estatística e, portanto, junta-se aqui, digamos, o útil ou o agradável. Desde o início que a Escola de Educação mostrou-se disponível para receber o curso de data volley, isto tem vindo de ser feito já há muitos anos para cá, tem ficado, hoje é um período do ano onde as pessoas já sabem que vai haver um curso de análise de jogo, de estatística, de data volley em particular, e, portanto, veio para ficar. Esta ação de formação pretende transmitir um máximo de conhecimento estatístico sobre a modalidade de voleibol, mas poderá abrir também novos horizontes para outras modalidades e áreas. Achei que havia muito interesse, pessoal ligado ao voleibol, e, inclusive, tínhamos aqui alguns que eram pais, que foi a primeira vez, tive aqui pais que estavam aqui com curiosidade de aprender para ajudar, medidamente, os treinadores de equipas das filhas a evoluir, até fiquei muito admirado, portanto, eu penso que é sempre benéfico para saber, mas acho que está-se a largar pessoas fora da modalidade e que normalmente não estavam presentes nessas. Eu, inclusive, incentivo a que eles façam uma pesquisa no site da Data Project para perceber o que é o Data Handball, o Data Football, portanto, das outras modalidades e compreenderem melhor o que é que aquele site pode transmitir e qual a informação e a ferramenta que podem lá retirar. Com esta iniciativa, pretendem que mais pessoas tenham conhecimento e saibam utilizar softwares estatísticos de voleibol, uma vez que esta ferramenta apresente inúmeros benefícios. Que seja fundamental ter alguém ligado a esta formação. E, portanto, melhora muito aquilo que há o nível competitivo, melhora muito aquilo que há o nível das equipas, ajuda muito as atletas e os atletas. Hoje, são os atletas que nos pedem informações sobre o adversário, sobre elas mesmas, e nada melhor do que trabalhar com um programa deste para ajudar, precisamente, essas mesmas atletas. Portanto, eu acho que toda a gente tem a ganhar com isto e o campeonato, certamente, cresce e como cresceu nos últimos anos. Sinto que há aqui muito para explorar. Dentro do campo de arbitragem, dentro do campo do treino, treinadores, treinadores adjuntos, até mesmo atletas, dentro do campo dos dirigentes, há aqui muita informação que o Data pode trazer, obviamente, útil para a árbitro, atleta, treinador, mas podemos fazer muito mais em relação à modalidade. Podemos estabelecer aqui muito mais pontos, criar aqui muito mais parcerias, estabelecer aqui muitos mais protocolos, precisamente, para ajudar a que a modalidade possa subir, quer no campo do treino, quer no campo da arbitragem, quer no campo dos dirigentes, quer no campo dos atletas. Este software, o que eu aconselho a todos os treinadores novos é, primeiro, usarem este software, não como análise do adversário, mas como análise da própria equipa. Primeiro, verem o que é que os jogadores fazem e permitem-lhes mostrar imagens das próprias ações das jogadoras, jogadoras e jogadores. Muitas vezes, a gente pode dizer, tu estás a fazer com a mão um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho à direita, mas eles, além de ouvir, se virem a fazer, eles conseguem identificar. Esta formação está dividida em dois blocos. O primeiro consiste em aulas práticas todas as sextas-feiras do mês de novembro, no auditório da Escola Superior de Educação e um segundo bloco de aulas práticas, que terão lugar no Amfiteatro da Federação Portuguesa de Voleibol nos dias 2 e 9 de dezembro.